O DETRAN cumpre determinação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e informa que o documento impresso em papel moeda, esverdeado, deixará de existir. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, DETRAN, já adota a certificação e registro e licenciamento de veículo em formato digital. O documento passou a ser a única versão emitida pelo órgão desde o mês de novembro de 2020. A mudança é considerada um avanço e garantia de maior acessibilidade aos usuários. De acordo com a deliberação de número 180-19 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ao ter seu licenciamento quitado e sem pendências cadastrais, o condutor está apto a utilizar o documento em formato digital. O aplicativo, que permite o acesso ao CRLV, está disponível na Play Store e no App Store. Além disso, o próprio usuário pode, se assim desejar, imprimir seu documento em papel normal pelo site do DETRAN, por meio das abas Serviço de Veículos e, em seguida, imprimir CRLV. O documento fica disponível mesmo sem acesso à internet, já que o CRLV e a carteira de motorista fica disponível no mesmo aplicativo. Marcelo Guedes, diretor-geral do DETRAN, reforça que o documento impresso em papel moeda, esverdeado, deixará de existir. Segundo ele, é uma mudança de paradigma de cultura. O atestado de veracidade das informações que existem no aplicativo estão em um QIC, responde com o QR Code e que fica disponível na versão para o usuário que queira imprimir. Os agentes de qualquer esfera poderão ler as informações através do QR Code. É mais uma desburocratização, mais uma plataforma tecnológica. O DETRAN do Pará coloca à disposição dos usuários.